E aí pessoal, tudo bom? Bem, eu sou o Maf e trago aqui outro gameplay da Sega Dreamcast. Vamos lá ver se isto num breque. Bem, o que eu trago aqui hoje é da House of the Dead, como podem ver. Aqui o cartão de memória. Num breques. Bem, a House of the Dead 2 há um jogo de arcade de tiro e da 2ª série. Foi desenvolvido pela Sega para os arcades em 1998. É assim, muito bem dito. Depois foi para o Dreamcast, PC, Xbox e depois veio com um jogo de bónus que era a House of the Dead 3. Depois apareceu na compilação para a Wii. A versão do Dreamcast, que tornou-se um dos poucos jogos dos títulos do Sega All-Stars. Estão aqui muito para dizer sobre este jogo. Vamos jogar, este jogo é daqueles shooters que as pessoas costumavam jogar. Vamos jogar. Por acaso isto jogo é muito a fixe. Aqui no original mode. Tenho mais cenas. Porque sou muito mau a jogar isto. Vamos escolher aqui dois créditos. Mais um... 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 Um gajo às vezes gagueja. Isto é normal. O jogo foi feito pela Sega Gagos. Vamos passar a frente. Não dá. Espero que tenha só sido este bocadinho. Morre diabo! O que é isto? Eu quero apanhar aquilo! Não poderia qualquer um fazer isto? O que é que está a vir? Agora! Eu ponho aquilo! Porra! O que é que eu ganho? G! G! Eu tento! Eu tento! Não estimule os inimigos! James! Pegue isto! Eu não passo! Eu não passo! Eu estou tentando. Vamos embora! Eu não quero morrer! Ainda, cara! Ainda! 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 Não! 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 A gente vai me matar! Não! A gente vai me matar! Não! A gente vai me matar! Eu vou ter que... A gente vai me matar! Eu vou ter que... Eu estou ali vida! Oh! Há nada que nós podemos fazer Há nada que nós podemos fazer Ah morre! O que é isto meu? Sabes Sabes do mal Não! Mó! Mó! G! O que é que? Ah morre! Preciso de vida! O que é isto? Isto é xix! Apoie! G! Estou a bricão no cara Apoie! 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 O que é isto? A voz do bicho. A voz do bicho. Essa porra aqui. Essa porra. Ok, weakness point. Ok. Anda cá. You fucking weakness. Está quieto, meu. Deixa eu apanhar aqui o bicho. Quieto aí, pô. Morre! 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 É sério? Tá bom. É sério? É sério? Certo! James! Amy! Harry! Harry Potter! O que o diabo está acontecendo nesta cidade? Não sei, mas é muito parecido com o caso de 1998. O caso, por favor? James. Vamos vermos em Santa Cruz. O que está acontecendo aqui? Não mais puxando por aqui. Ai, que porra agora que eu estou acontecendo. Yeah! O que é o meu bônus? 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 É sério! O que é isso? Me ajuda! Me ajuda! Obrigado por me rescatar! O que? O que? Ah pois! Eu desvi tudo! Outra vez! Mas partou como? Amor! Oh pura merda! Isto não vale! Isto não vale! Vocês conseguem atirar coisas! E eles chegam a estar transparentes. É assim que se apanha a Jave. Mudar-se de metida. O que é isto? Oh meu Deus! O que é isto? Não! Ajuda! Não! Eu o saio! Ajuda-me! 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 Estão voando logo ao sol. Ajuda-me! Um pouco para um tempo. Ei Jay! Precisa-me! Oh meu Deus! Pronto! Ah morre! O que é isto? O que é isto? Ajuda-me! Ajuda-me! O que é que pode mudar! O que é isto?! Double power. Ajuda-me! Dá-me vida, dá-me vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu tenho que ser crédito para passar. O que é isto, piranhas? Vamos matar-te tudo. Vai tudo! Se corre aí! Cuidado, irmão. O que é isso, irmão? É tudo isso. O caos da cidade aumenta. Bem, sobre isso... O que é isso? Há um. Há um. É um. Há um. Chegou o boss. Um. 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 Do cara. Piranha aí! Vai levar piranha, meu Deus! O Deus do peixe! O que é isto? O que é que tu vai? O que é que tu vai? O que é que tu vai dizer? Vamos, vamos... Vamos, vamos... Right! You heard the dude, you heard the dude... Não importa quem é, ninguém vai sair com isso. Vamos ao próximo level. Há um tempo, não é? Meus amigos da AMS. É eu, Goldman. Goldman. Isso é meio malha. Ah, ali de barquinho e tal, quando se não passasse um apocalipse. Oi pessoal, vocês já viram como é que é o vídeo. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Espera um carro. Um gancho. Você está bem, James? Sim, estou bem, cara. Estou bem. Estou bem. O que aconteceu? Então, gancho de machado. Gancho de machado. Ah, já estou prônios. Minha filha também prônios. Ei. Me ajuda. Espero que tenham gostado deste gameplay. Se gostarem, passem um like. Subscrevam ao meu canal. E partilhem no vosso vídeo. Estou muito bom. Por favor. Queria ajudar-me muito na divulgação. E já matei este gajo. E vou acabar aqui o vídeo. E com o estilo. Olha um salto. É necessário o sítio. Ok pessoal. Adeus. E até à próxima. E desculpem. Este lag. E os vídeos. Esse é muito fã. Wow dude. Oh. I'm dead. Bye.